O Imóvel em Destaque esta semana localiza-se no Conselho de Palmela. A casa tem seis quartos, zona jardinada, piscina e está inserida num condomínio com golfe. Com mais de 400 metros quadrados de área, esta moradia apresenta um estilo arquitetónico contemporâneo com grandes envidraçados por onde entra a luz natural. O seu desenho cria uma estreita relação entre interior e exterior. A casa integra três pisos por onde estão espalhadas as suas divisões. Na parte social figura uma sala de estar espaçosa que comunga com a zona da piscina. Tem ainda uma sala de jantar ampla e luminosa e uma cozinha. Uma sala de cinema com bar de apoio e uma zona dedicada a jogos são mais áreas de lazer integradas nesta moradia. A parte privada é composta por seis quartos, sendo que dois deles são em suíte. Existem ainda dois escritórios e um ginásio. Terraços, uma piscina exterior e zonas verdes completam a vivência ao ar livre. Esta é uma moradia para se viver no campo, mas perto da vida urbana.